Senhor, na quietude dessa madrugada, venho pedir que a Tua paz inundir meu coração, que as sombras da noite sejam dissipadas pela luz da Tua presença, que eu encontre em Ti o repouso que tanto almejo. Conceda-me, Pai, um sono tranquilo, livre de preocupações e inquietações, para que meu corpo e minha alma possam se renovar. Que os bons espíritos estejam ao meu lado, guardando-me de todo o mal e trazendo tranquilidade ao meu descanso. Que esta noite, Pai, seja um momento de reconexão com o Teu amor e com a Tua sabedoria, para que ao despertar, eu esteja fortalecida e pronta para cumprir a Tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Busco a calmaria, na conexão divina, encontro a harmonia, com fé no coração, a paz ao fornecer, mesmo nas dificuldades sei que vou vencer. No silêncio da alma, ouço a voz do amor, guiando meus passos, trazendo o calor, a luz que me envolve, me faz compreender que a paz interior é o caminho a percorrer. Paz interior, nos divina amarela, na conexão com o alto, encontro o meu lugar. Mesmo nas tempestades, sinto o Teu amor, guiando meus passos, trazendo o calor. Em cada oração, sinto a presença do Divino ao meu lado, trazendo a esperança. Na busca incessante, por tranquilidade e fé, encontro a paz dentro de mim, que nunca se desfaz. Com o coração sereno, sigo a caminhar, nas mãos do Criador, sempre vou confiar. Mesmo nos momentos de dor e aflição, a paz interior me dá força e proteção. Paz interior, luz divina a brilhar, na conexão com o alto, encontro o meu lugar. Mesmo nas tempestades, sinto o Teu amor, guiando meus passos, trazendo o calor. Mesmo nas tempestades, sinto o Teu amor, guiando meus passos, trazendo o Teu amor, guiando meus passos, trazendo o Teu amor. Mesmo nas tempestades, sinto o Teu amor.